Música Olá, está no ar o Giro na Câmara, o seu resumo semanal de notícias do Poder Legislativo iguaçuense. Começamos esta edição mostrando que a Câmara Municipal deverá abrir debate em busca de soluções para o problema dos alagamentos em Foz do Iguaçu. A Câmara aprovou um requerimento da vereadora Anice Gazawi que tem como proposta a realização de uma audiência pública. Para discutir com a comunidade iguaçuense e autoridades o problema dos alagamentos que afetam bairros e regiões centrais. Nós estamos recebendo muitas reclamações em questões de escoamento de água, da questão do esgoto e questão também dos goeiros. Então é importante que a gente faça esse debate. Na avaliação da parlamentar, algumas ações do município pontuais podem amenizar bastante os alagamentos, mas é preciso que a população também faça a sua parte. Mesmo com o trabalho do Executivo e do Legislativo, fica impossível resolver esse problema se não houver de fato o apoio da população. Até porque a população, junto com os vereadores, são os fiscalizadores. O assunto meio ambiente esteve em pauta na Câmara Municipal. É que os vereadores realizaram uma reunião com a chefe desta pasta no Poder Executivo. Confira. Os vereadores receberam a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Ângela Meira, técnicos da pasta, em uma reunião no plenário da Casa. A iniciativa tem o objetivo de levar ao conhecimento dos parlamentares as ações desenvolvidas, responder a questionamentos e também apresentarem críticas e sugestões aos trabalhos da Secretaria no município. Então, essa aproximação do Executivo com o Legislativo faz com que nós unifiquemos as forças, juntamos o que está dando certo e tentamos reorganizar a cidade com as políticas públicas necessárias, ainda ou em construção. Durante a explanação da secretária, ela exibiu informações técnicas sobre a área de atuação da Secretaria de Meio Ambiente, reformulações da pasta, investimentos e os projetos em andamento, e o que já foi realizado pela equipe. É um formato que está dando muito certo dessa aproximação, da interação, do entendimento, que é o principal entre o Poder Público Executivo e o Poder Público Legislativo. Parabenizar e agradecer a secretária Ângela pela explanação de todo o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que vem aí fazendo uma excelente função dentro da nossa cidade, dentro das suas características de responsabilidade e trabalho. É muito importante essa aproximação da Câmara de Vereadores com o Poder Executivo. Um vereador de Foz do Iguaçu está preocupado com a situação dos caminhoneiros, que enfrentam dificuldades para terem acesso ao Porto Seco. O motivo? Vias em más condições. O vereador João Morales apresentou um requerimento solicitando informações quanto à situação e à responsabilidade sobre a via de acesso ao Porto Seco para os caminhões, localizada ao lado da Polícia Federal. O parlamentar ressalta que há uma preocupação com as condições de acesso ao local, que vem prejudicando os motoristas. Esse requerimento vem justamente para brigar por um pequeno espaço, para dar qualidade tanto para os motoristas, mas também para dar segurança para quem é do transporte, do despacho aduaneiro, para que não perca seus clientes. Outro requerimento apresentado pelo vereador busca informações do governo municipal sobre o calendário de atividades esportivas e quais estão sendo destinadas para atender crianças e jovens no município. A proposta é de se criar no município eventos esportivos da Secretaria de Esporte, para poder atingir aqueles que não têm condições de ser assistidos. A Câmara Municipal já escolheu o grupo de vereadores que ficará responsável por analisar e acompanhar a conduta dos parlamentares. Veja. O Legislativo Iguaçuense escolheu a nova composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A votação foi realizada durante a terceira sessão ordinária do ano. O Conselho de Ética será formado pelo vereador Edivaldo Alcântara como presidente, vice-o vereador Alex Meyer. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar tem a função de analisar e acompanhar a conduta dos parlamentares, zelando pelo cumprimento do Regimento Interno e do Código de Ética e pela preservação da dignidade do mandato parlamentar. Recebo com muita honra ser presidente dessa Comissão de Ética. Quero estar trabalhando com os demais vereadores e mostrar para a população o nosso trabalho, o qual nós fazemos aqui na Câmara Municipal. E o programa Giro na Câmara está chegando ao fim. Para acompanhar mais notícias sobre os atos do Poder Legislativo Iguaçuense, acesse o site www.fosdeguaçu.pr.leg.br ou nossas mídias sociais oficiais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto